Mr. Semen Se você me ajudar, minha amada vou encontrar Mr. Semen, quero sonhar Fazer com ela o mais lindo par Quero beijar, febreu sua boca Encher de sonhos minhas noites Tristes, Semen Estou tão só Da minha mágoa ninguém tem dó Se você me ajudar Minha amada vou encontrar Mr. Semen Quero sonhar Fazer com ela o mais lindo par Quero beijar, febreu sua boca Encher de sonhos minhas noites Tristes, Semen Estou tão só Da minha mágoa ninguém tem dó Se você me ajudar Minha amada, minha amada, minha amada vou encontrar 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 Minha amada vou encontrar Minha amada, minha amada vou encontrar Minha amada vou encontrar